Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, dando continuidade a nossa série de Iceborne. No último episódio a gente derrotou um Braquídeos e agora a história continua, vamos ver como é que vai ser aí, beleza? Então vamos lá. Bem-vindo de volta, que bom te ver inteiro. Graças aos esforços da equipe de campo, conseguimos rastros suficientes para determinar o paradeiro do Velcana. Isso não é pouca coisa, meus agradecimentos. A fenda do ancião é lá que vamos encontrá-lo. Velcana é poderoso demais até para um ancião, se não fizermos nada ele vai destruir todo o ecossistema do novo mundo, incluindo nós. Nosso objetivo imediato é forçá-lo a voltar para o interior, que é o seu lugar. Por enquanto isso basta. Hora de lutar pela nossa sobrevivência. Aceite um conto de fogo e gelo. Então é isso galera, acredito que a gente só vai ter que conter ele, tá? Então eu peguei uma build aqui de... Insect Glaive, que a gente pode atacar no ar também e ele tem resistência, né? A gelo. Vamos tentar sobreviver a ele no ar. Vamos ver o que vai dar. Tome isso, é pra você. É um novo adorno. Quando descobrimos que o novo local tinha um clima ártico, pedi para a terceira frota montar uma coisa. Foi isso que eles inventaram, aproveite bem. Jóia aquecedora. Jóia aquecedora. Eita! Isso é novidade. Vamos dar uma olhada aqui no que é isso. Jóia aquecedora. Anula os efeitos do tempo frio. Olha só, cara. Que interessante. Bom, eu vou sacrificar um reforço crítico para testar essa skill específica. A gente tem resistência a gelo. Bom, vamos lá então. Eu vou deixar ainda a defesa de gelo apesar de tudo, para ter uma noção. Vamos lá. Confira. Ainda quero saber o que fez sair do interior e vir até aqui. O que ele estava procurando. Preciso que você descubra. É hora da verdade então. Aceitei o serviço. Vamos lá. Enfrentar o Velcana pela primeira vez. Eu acabei nem tendo muito tempo na beta, então eu acabei nem jogando direito. Cade, sim. Meu avô me deu esse fragmento antes de eu ir embora. Eu acho que ele trouxe isso do novo mundo. Sim, eu sei. E não é permitido trazer nada daqui. Mas, mesmo assim, ele queria. Diga-me, camarada. Por que você acha que as pessoas deixam suas casas e seus entes queridos, sabendo que podem nunca mais voltar? O que será que o meu avô pensou em trazer essa coisa com ele? Ele não se preocupava muito com as coisas, mas levou a pesquisa disso a sério. No fim, ele nunca descobriu o que isso era. Por que ele trouxe isso com ele? Por que eu? Talvez ele tivesse pensado que eu ia conseguir descobrir. 40 anos atrás, a expedição deles fracassou, então deixaram para a próxima geração. Esperança de conseguir que conseguíssemos. E agora estamos aqui porque alguém acreditou em nós. Então sabe de uma coisa? Não vamos falhar. Tenho certeza disso. Prepara-se, camarada. Ainda temos trabalho a fazer. Ainda temos trabalho a fazer. Bela cutscene. O que poderia ter trouxido o Velcana até o Vale da Rua? O que poderia ter trouxido o Velcana até o Vale da Rua? O que poderia ter trouxido? Como é que é meu mapa? Meu Deus, ele fugiu. Aita. Começou. Fenda do ancião. Vigi Maria. Será que eu vou tomar uma peia? Espero que essa build segure Que lindo Cuidado Tudo que eu preciso no momento é só dos seus botes Peguei dois deles Eu percebo Vamos aumentar agora Deixa eu usar um Montei Esqueci de usar Max Potion Vou usar depois Não cai Galcana Que tem a pedra aqui Que tem a pedra aqui Não cai Ai mano Ai Essa doeu Veio sem me esperar Deixa eu usar o Zotone Eu quero seis botes Ai Ai Não 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 Cai Aí garoto Isso que eu queria Opa Vem pra cá Que ainda tem mais um pra derrubar com você Vem aqui ó 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 Vem aqui ehhh Aqui ó Que idiota Bora Ainda tenho algumas lutas em cima Que merda Eu vou Mortei mano Boa 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 Meu parceiro Nossa saca! Estrenga! Acabou os buffs Pô, de Glazer, fica tranquilo, hein? Cadê o último parceiro, hein? Não lembram já Zazas? Deve ser na Zazas, né? Deve ser na Zazas Vem cá! Deve ser na Zazas Aê, moleque! Boa! Com a Glaive Fica bom de fazer ele, né? Essa joia aí Mas é Com certeza mais pra frente Na versão final Ele fica bem mais forte que isso Aqui ele tá numa versão amigável, né? Acredito eu Vai por conta da joia de frio Que tá bem mais tranquilo que na beta, né? Nossa Tá linda, hein? Vixi! Vou enfrentar ele agora De novo Camarada, temos que cair fora Eita Eita, moleque! Que louco, velho! Agora é que havia o cara Ficou na forma dela Verdadeira, né? Sim Eu vou achar e acontecerá Em algum momento Aê, vante, acontecerá Em algum momento Que louco Em empolgante Empolgante Camarada, sinto muito, por favor, se levante. A fissura passa por aqui. Ah, cara, aquela parte que ela achava um mapa, né, da primeira frota. No trailer. O mapa de Guiding Lens, acredito eu. Você está sempre um passo à frente. Antes de ir agora, pelo menos você deixou algum dever de casa pra mim. O que é? O que é? O corpo comeu. Ela passou voando. Brava. Tá brava. E o mapa voou. Eita. É, será que é a Gopana que está caindo nisso? Eu falei no meu vídeo lá de que a derretidade não fosse algum outro. Nossa, velho. Será que a rastreadora morreu? Caraca, mano. Pedra férica, ancestral. Laboroso. Beleza. O que é isso? Jodmi Austri. Beleza. Beleza. Show de bola, galera. A gente finaliza esse vídeo aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? E se quiser continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter, se inscreva aí no canal. Assine o sininho das notificações pra poder receber a notificação dos próximos vídeos. Beleza? E é isso aí. Deixa aí também nos comentários o que vocês acharam da Vulcana e o que vocês estão achando da série. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.